Quando você pensa que seu país está na merda, tem a Venezuela. Então o que aconteceu lá? Tem essas notas de 100, que aqui seriam 100 reais, eram os de 100 lá. E eles estão falando que as notas de 100 estão sumindo, estão sendo substituídas, vão ser substituídas pelo Estado por umas de 500. Tem toda uma conspiração que é culpa da Colômbia ou dos Estados Unidos. A verdade é que o socialismo venezuelano, o socialismo em geral, mas o venezuelano acaba de acabar. Então o que aconteceu? Hoje em dia eles estão com o Maduro lá, mas na época do Chaves, lá eles tinham petróleo. Eles têm uma das maiores reservas, se não uma das maiores reservas do mundo de petróleo. Só que ao invés de eles gastarem esse dinheiro que eles estavam vendendo petróleo, na época que o petróleo estava bem caro, eles foram gastando em micro-ondas, máquinas de lavar, laptop, um monte de coisa legal para as pessoas, só que não gastou em como manter a produção, não investiu esse dinheiro. Então, na época, a Venezuela, na mesma época do Lula, então o Chaves é o nosso Lula, eles estavam se esbanjando, falando, nossa, isso aqui é o exemplo do socialismo no mundo, o livre-mercado é uma bosta, o socialismo é um perfeito, olha como o povo venezuelano é feliz, e o resto da América Latina está na merda, a gente tem aqui micro-ondas, tem fogão, tem máquina de lavar, nossa, que delícia aqui viver na Venezuela. Só que é assim que o petróleo foi para o lixo, e o Chaves depois morreu também, né, anteriormente a isso. Olha o que é que a Venezuela sobrou, nada, eles estão comendo os seus próprios mascotes para poder sobreviver, eles estão racionando eletricidade, eles estão racionando comida, eles estão racionando tudo, ok? Não sobrou nada, por quê? Eles dependiam do petróleo. Aí eles falam, não, tem uma conspiração, os Estados Unidos estão tentando quebrar a Venezuela. Não, os Estados Unidos não precisam do petróleo, eles se mantêm sozinhos. Ah, é culpa da OPEC, que são o leste ali da África e o oeste da Ásia, em que lá tem esses grupos de pessoas que são os países do petróleo, e lá, eles estão culpando lá então, que lá eles estão tentando estabilizar a Rússia, os Estados Unidos, e a Venezuela acabou sendo pegada. Na verdade é, sempre um produto tem seu ponto alto e seu ponto baixo. E assim como nós aqui no Brasil estávamos se aproveitando no tempo do Lula, em que as commodities estavam vendendo bastante lá para a gringa, o que aconteceu lá também? O petróleo foi para o saco, o país inteiro foi para o saco junto. Então agora eles estão lá com o micro-ondas, mas não podem ligar, cara. Entendeu? O que é o socialismo? É dar micro-ondas, mas não tem como pagar a conta da luz? Isso que é o socialismo. E assim, eles podem ter que tirar o Maduro do poder, mas não vai fazer o petróleo aumentar o preço. Toda essa merda começou com o Chaves. E os socialistas falavam, ah, o mundo tem que olhar para a Venezuela, é o grande exemplo do socialismo. E agora que o socialismo na Venezuela foi para o saco, porque eles dependiam do petróleo, eles nem sequer investiram no próprio petróleo. Então eles têm bastante petróleo, só que eles não podem nem utilizar eles mesmos. Eles têm que mandar para fora, igual nós fazemos aqui. A gente consegue mostrar um monte de paralelo com a Venezuela, o Brasil e o PT. E assim como lá, e aqui a gente importa petróleo já feito e exporta a matéria-prima. A gente nem sequer investe no petróleo. Lá está uma bosta, o dinheiro então, o de 100 foi para 500. Imagina, hoje se você tem 100 reais, amanhã ele vale 20. Isso se chama superinflação. E lá a mídia, o governo novamente, em todo o país é a mesma coisa, os dois andam juntos, não tem como um sustentar sem o outro. Isso é óbvio. E lá eles falam, não, isso daí é coisa de estão roubando nossas moedas de 100, não tem mais moedas de 100. Literalmente você pode pegar uma moeda de 100 lá e usar como papel para se aquecer do que pagar a conta com ele, entendeu? De tão ridículo que está a situação lá. Isso demonstra novamente que eu venho falando nos últimos dias, nos últimos meses, que a esquerda no mundo está falindo, mostrou-se falha. Não que a direita seja a melhor coisa que Deus inventou na face da humanidade. Não que eu seja de direita. Mas os países como os Estados Unidos, eles continuam se mantendo, mesmo com uma máquina de guerra bizarra, que há muito tempo as pessoas previnham que ia acabar os Estados Unidos, eles não tinham como se sustentar. Hoje eles não estão tão maus assim, né? Eles podem rir aqui da América. E de todo o socialismo que invadiu aqui, vindo da Rússia, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.